E aí, tudo bem? Aqui é o professor Zé Arnaldo, no seu canal Tis Suas Dúvidas de Letra. Neste vídeo eu mostrarei para você o emprego dos pronomes oblíquos átonos ligados a verbo e em ênclise. Só para lembrar que a ênclise é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo. Quando se coloca o pronome oblíquo átono antes do verbo, a posição é chamada de próclise. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, se você tem dúvida, consulte-o, por favor. Como é que se coloca o pronome oblíquo átono ligado a verbo e em ênclise? Há uma regrinha, apenas uma regrinha, para os verbos que terminam em R, para os verbos que terminam em S e para os verbos que terminam em Z. Verbos que terminam em R, em primeiro lugar. Por exemplo, um verbo no infinitivo como cantar. Cantar. Se eu fosse dizer cantar o hino e substituísse, olha, cantar o hino. Se eu substituísse esse objeto direto por um pronome oblíquo átono, o pronome oblíquo adequado seria o O, não é assim? Então eu teria cantar tracinho O. Essa forma não existe. O que acontece aqui é uma acomodação fonética. Este R desaparece. Este A, que é a vogal temática e é a sílaba tônica, recebe um acento. E aqui, antes do O, aparece o L por acomodação fonética. Como eu disse, então a forma cantar o hino, vou cantá-lo. Vamos fazer com vender. Deixa eu fazer aqui com o verbo da segunda conjugação, verbo em E. Lembra disso? Vender, ela vai vender a casa. A casa é o objeto direto, é o termo que sofre a ação expressa pelo verbo. É o objeto direto. Nós sabemos que os objetos diretos lexicais, representados por um sintagma nominal, podem ser substituídos pelos pronomes oblíquos átonos. Qual seria o pronome oblíquo átono adequado aqui? De terceira pessoa, a A. Então vou vender tracinho A. O que nós acabamos de aprender? Quando o verbo termina em R, este R aqui, que é a desinência do infinitivo, desaparece. O E, que é a vogal temática, ganha o acento circunflexo, porque é um E fechado. E aqui aparece o L para acomodação fonética. Então vender a casa, vou vender lá. Foi até aí? Vamos fazer agora um exemplo de um verbo em I, já que os verbos pertencem a três conjugações. Primeira conjugação em A, cantar, andar. Segunda conjugação vender, tecer. Terceira conjugação partir, dividir. Vamos fazer então um de terceira conjugação. Partir. Vou partir o bolo. O bolo é o objeto direto. Concorda comigo? Então eu posso substituir o objeto direto de terceira pessoa por um pronome oblíquo átono. O pronome adequado aqui é o, não é? Vou partir o. Mas será que essa forma é a mais justa, a mais adequada? Você sabe que não, porque você acabou de aprender. O que acontece aqui, meu querido aluno? O I, o R desaparece. O I permanece. E aqui aparece o L para acomodar foneticamente essa pronúncia. Espera aí, professor. Mas esse I não aceita, não recebe o acento agudo, como aconteceu com o cantá-la, com o vendê-lo. Por que não aparece o acento em cima do I? Porque o I, lembra das regras de acentuação gráfica? São acentuadas as palavras O, que citam-nas, terminadas em A ou AS, E. Ou ES, O ou OS, EN, ENS. Não é assim? E só. Então nós acentuamos cajá, você, cipó, também. Não é assim? É ou não é? Reféns. Só. O I não entra nessa regrinha aqui. As palavras oxítonas terminadas em I não são acentuadas. É só você pensar nos exemplos caqui. Não é acentuado. Não é assim? Só as terminadas em A, E, O, ENS, é que são acentuadas. Então você deve perguntar, mas aí, professor, quer dizer que essa é uma palavra oxítona? É. Já que esse negócio aqui não faz parte dessa palavra. Além do mais, ele é átomo. A palavra é essa. Partir é uma palavra oxítona terminada em I. Por isso é que não há o acento diante dela. Tá bom? Vimos aqui as terminadas em R. Agora eu vou mostrar para você, daqui a pouco, na continuação desse vídeo, como é que você faz a contração do pronome com o verbo que termina em S. Daqui a pouco eu volto. Fica comigo? Tchau.